E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um gameplay do jogo Last Day on Earth Survival Que é um jogo de sobrevivência e o personagem tem que sobreviver, é claro Então a gente tem aqui, por exemplo, um lugar de plantação aqui, a gente pode pegar aqui os cenouras Podemos plantar aqui cenouras, tem também um local onde eu posso fazer um aqui, por exemplo, assar uma carne, fazer chá, por exemplo E aqui é pra secar a carne, tem esse local aqui que é pra tomar banho, que eu fiz depois E eu joguei esse jogo numa live, eu comecei jogando ele numa live da NimoTV Enfim, já avancei um pouquinho no jogo E estamos aqui nesse lugar que eu já explorei muita coisa, já inclusive peguei praticamente tudo que tem aqui É pra pegar no chão e ir pra lotear E ele tem inclusive um carro aqui E tem um cara aqui, que eu não sei o que esse cara quer Ele tá... Ah, ele tem... ele vai me oferecer umas coisas aqui Só que ele precisa de alguma ajuda, né? Ah, é um vídeo que vai aparecer aqui Uma propaganda E tem um cachorro, né? Também Eu peguei o cachorro, não sei O cachorro tá onde? Será que tá na minha bala aqui? Sei lá Enfim, não sei o que que eu fiz com o cachorro, mas tudo bem Bom, eu posso ver o que é que eu tenho no meu inventário Eu tenho uma pistola E tem uma caixa aqui Vamos ver o que é que tem nessa caixa Ah, essa caixa... deixa eu ver aqui E... eu posso colocar ela aqui, né? É... deixar ela aqui Deve servir pra depois fazer alguma coisa O que eu posso fazer É... colocar uma melhorada nessas paredes aqui Ele sugere, né? Que eu faça um upgrade nisso Mas eu não sei exatamente ainda como é que eu faço Mas eu acredito que eu estarei seguro aqui Caso venham as hordas, né? De zumbis Se eu tô ouvindo barulho aqui, eu acho que é tipo vento Bom Enfim, o que é que dá pra fazer agora? É... É que eu posso explorar os outros lugares aqui, né? Porque vai aparecer aqui, ó Last Day on Earth Bom, vai aparecer aqui É... Bom, é aqui a trilha do cachorro, né? O cachorro... Ele... Ele... Deixa eu ver aqui onde ele tá Não entendi Enfim É... Tem isso aqui, né? Essa floresta aqui Eu posso encontrar duas caixas, né? Vamos entrar aqui, né? E a dica, né? Não... Joga fora de água do cachorro aqui, ó O cachorro tá... Me levando aqui pra algum lugar Nossa... Caramba... Caramba, que foi isso? Caramba, que foi isso? Caramba... 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 Eu vou morrer... Tô com 14 de life só aqui, né? Que armadilha, hein? Bota pra casa Bota pra casa Sai daí Caramba, uma bolsa enorme lá E eu tinha... Ah, agora que eu me lembrei Que eu tinha até uma pistola comigo Esqueci de usá-la Eu tenho que me recuperar aqui, né? Tch, 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 tch Olha só, 14 de life aqui Eu tenho que me recuperar agora Deixa eu ver o que que eu tenho aqui É... Vou beber logo essa água Bom... É... Deixa eu ver aqui Eu não tenho bandagens aqui Vou levantar aqui Usando as bandagens já estou quase 5% Agora minha roupa Minha roupa já era, né? Olha só Meu bolso deu dano aqui Eu tô até com a arma Me esqueci de equipar a arma aqui Bom... Aí eu fui só com essa machadinha aqui Com essa machete Caiu meu cachorro Onde é que ficou o cachorro agora? Bom, agora eu vou com a pistola agora Agora... Fiquei com raiva agora daquele urso Vou com a pistola aqui agora Vamos lá de novo agora Agora o negócio é a munição, né? Se eu vou ter munição suficiente aqui pra... Deixa eu ver... Cadê o urso? Ah... O cachorro apareceu aqui Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui... Colher aqui umas coisas... Ah... O urso tá vendo... Qual foi aqui do urso? Ah... O que foi que eu ataquei o urso? Ele terminou de matar o urso Ah... O que é isso aqui? Ah... O que é isso aqui? Ah... Ah... Vamos explorar esse lado aqui pra ver o que que tem Cadê o cachorro? Onde é que foi parar o cachorro? Aqui espero que tenha pelo menos Não estou vendo aquelas caixas que tem aqui Não é possível que não tenha nada aqui Pois é aqui Não tem nada aqui Só tem esse urso mesmo Nossa Só fui levadando aqui Vou colocar no automático aqui para ver O que que eu posso pegar aqui No automático aqui Eu acho que... Deixa eu ver aqui o que que eu peguei Peguei aqui algumas coisas aqui Agora a roupa que é bom Nada, não tem nada aqui Bom, enfim, agora Vou sair daqui Quase morri com esse urso Vamos lá, vamos lá Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Bom, deixa eu ver aqui Tem uma torre aqui Eu não sei o que que essa torre tem de especial aqui Ah, visita vai de tal, eu estou louco Visite um sector Tem isso aqui É, agora tem um... Tem uns lugares que tem uma chance de ter É, zumbis, né? Bem maior Enfim, tem essa outra floresta aqui que eu já fui nela Ah, tem isso aqui, bunker alpha Enfim, eu não sei se eu vou pra esse lugar aqui Tem essa aqui, né? Uma base Tem isso aqui É, tem essa cidade aqui É, tem essa cidade aqui Que é um motel É, eu acho que eu vou pra esse bunker aqui, eu não sei Assim vai ser algo muito sábio da minha parte, mas... Enfim, vamos arriscar aqui Eu estou com uma pistola então É, pode ser que eu acho que tem munição aqui, tá bem? Vamos lá Hum É, aqui tá dizendo que as armas de fogo elas são muito... Fazem muito ruído, né? É, tem um bunker aqui Vamos ver se consigo entrar aqui Será que não vai dar pra entrar aqui? Nossa, tá tudo fechado aqui Deixa eu ver se eu consigo... É, eu vou equipar aqui essa machete É, não dá pra fazer nada aqui É, não dá pra entrar por aqui É, não dá pra entrar por aqui Olha só, mais uma pistola Deixa eu ver aqui, o que que eu acho O que que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Que vai ser? Um cachorro com habilidade... Two frames é necessário Acesso ligado Caramba, eu até tinha esse cartão aqui Só que eu estava jogando na live e o cara disse que esse cartão era desnecessário Aí eu não fiquei com o cartão Enfim Vamos ver o que eu acho aqui Parece que só tem isso mesmo aqui, não tem nada de mais É, não tem nada para fazer aqui mais Não sei se eu vou conseguir voltar ao lugar onde eu estava, onde tinha esse cartão Vamos ver aqui o que tem nessa Vamos ver o que tem aqui nessa torre Pra ver aqui Tem uma visão mais ampla aqui do lugar Nossa, tem um monte de zumbi aqui Tem que ter muito cuidado aqui Nossa, tá cheio 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 de zumbi aqui Nossa, ela não teve vontade de fazer um xixi né Fazer um xixi Acho melhor equipar a pistola Acho melhor equipar a pistola Mas eu tenho pouca munição Vamos ver Vamos ver Pega isso aqui Fibras Aqui está a antena Nossa, tem muito zumbi aqui dentro Dessa torre Dessa torre Muito mesmo Olha só o tamanho desse Caramba Não sei não, se vai valer a pena viu Acho melhor não Vai acabar Vai acabar minha munição Pela minha mente Eu vou levar dano Eu estou sem proteção aqui Sem roupa Hummm Show mesmo Ah, legal Tá longe pra caramba aqui Bom Tem isso aqui Waza Base Eu vou pra ver O que que tem aqui Nessa Waza Base Uma base aqui Olha o que tem nesse carro aqui Não tem nada Nossa, eu me furei ali com o negócio Eu acho que eu não tenho acesso a essa base Não tem absolutamente nada aqui Absurdamente nada Absurdamente nada Hummm 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 Pois é Enfim, perda de tempo vim aqui Hummm 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 Então vamos ver aqui o que que dá pra fazer Isso aqui tem A onda dos zumbis Tem aqui Acesso negado É, tem Deixa eu ver aqui pra onde que eu vou Eu vou dar uma olhada aqui nessa floresta aqui pra ver o que que tem Vinte e três horas pra rodar de zumbis Atacar minha Minha base Tem mais Aham Hummm Hummm Aqui aqui fica, pintada Pra ver essas fibras aqui Aham Hummm 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 Deixa eu ver essa madeira aqui Tem umas caixas aqui também Tem zumbi Vamos ver aqui Uma caixa aqui, não sei o que que tem Que legal Também dá pra levar tudo Vou comer logo essa carne aqui Isso aqui deve ser coisa pro moto Eu vou ter que deixar essas madeiras aqui Vou pegar isso aqui E deixa eu ver aqui Essa lava vazia vou deixar Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui E deixa eu ver o que que é mais Isso aqui eu vou deixar aqui Vou pegar isso Minha aventura já estava cheia Nossa Caramba, sai, 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 sai Tem que voltar pra minha base Pra colocar esses materiais aqui Já estou cheio de coisa E aquele zumbi era bem rápido Vou voltar pra minha base aqui logo Minigê está quase acabando também Destination Home Pelo menos eu peguei uma coisa aqui Pelo menos eu peguei uma coisa aqui Vamos ver aqui O que que eu tenho aqui pra colocar Primeiro eu vou ver O que pode ser usado na moto Estou fazendo uma moto aqui Deixa eu ver aqui Esse fio aqui Será? Essa porca aqui Isso aqui também Nossa, velho Tem muita coisa ainda pra Tem uma mochila precisa aqui Só tem uma roda, né Enfim, peça pro motor não tem nenhum ainda Vamos ver aqui o outro projeto Que é Esse espaço aqui Enfim É, realmente Algumas coisas usam As mesmas peças da moto E tem outra coisa aqui que estou fazendo Deixa eu ver aqui Essa aqui também Vamos ver Pronto, aqui é o rádio Eu vou usar esse circuito Ah, já tem já É ok O resto eu vou guardar aqui na minha caixa Cadê isso aqui? Isso aqui Aqui, outra caixa Isso aqui Uma serra E deixa eu ver o que que eu faço Colocar nesse circuito aqui Hum hum Vou soltar a pistola Parece que ela está sem munição, inclusive Berries Bom, eu acho que Hum 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 Estou com 6 garrafas de água aqui Isso aqui não vou usar agora Bom Pronto, acho que está ok Enfim, deixa eu ver como é que estou aqui Eu vou comer alguma coisa, porque já estou ficando com fome Deixa eu ver como é que fica Eu posso pegar Tem essas carnes aqui para comer E Deixa eu ver aqui o que que eu posso pegar Tem isso aqui, não é que é feijão Eu posso Será que dá para Eu acho que feijão não precisa esquentar eu acho Deixa eu ver aqui Acho que não Esquenta sim Open my sips Ah, tem aqui as receitas do feijão Já tá pronto Já tô comendo Comida inaltada Já tô satisfeito Já bebi um pouco de água Pronto Bom, vamos explorar mais a região agora Deixa eu ver o que eu vou precisar Essa garrafa vazia eu vou guardar aqui Todas as garrafas vazias E a lata vazia também Parece que Vou guardar Aqui Tem uma garrafa que eu tava guardando Essas latas vazias Deixa eu ver o que é É, aqui tá tudo cheio É, não, aqui Cheio Pronto Acho que tá ok Bom, já estou de boate O que eu vou fazer Não, não vou construir nada Bom, é isso aí pessoal Vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Agradeço aí A todos que chegaram até o final do vídeo Se você chegou até o final do vídeo Comenta aí Dizendo que chegou até o final do vídeo Pra saber quantos Estão acordados ainda Então é isso aí pessoal Grande abraço a todos Agradeço Agradecimento especial Para os apoiadores do canal E os membros do canal também Grande abraço a todos vocês E até a próxima Tchau, tchau 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 Obrigado.